Fala, molecada! Rafael do Benio Gamabu com mais um vídeo aí. Apresentando e mostrando esse macho Tri aqui. Ele já tem nome, mas eu esqueci. É lá do meu amigo... Eu também esqueci o nome, mas já tá vendido, tá? Ele não está disponível. A gente só tá mostrando aqui pra mostrar pra vocês as joias que o Giroud produziu aí na primeira produção dele com a Fúria, tá? Então ele é irmão da Quimera, é irmão da Sindel, é a mesma ninhada, tudo bem? Não está disponível, tá? O vídeo aqui é só pra mostrar pra vocês verem a qualidade da produção do Giroud. E ver a qualidade das nossas produções, né, cara? É muita cor, muita estrutura. E é isso, beleza? Então vamos que vamos. Gambo o que é, né? Como sempre, não adianta, a galera tenta imitar, mas é sempre imitado, mas nunca igualado, produzindo qualidade. Temos filhotes aqui dessa mesma ninhada de cor sólida. 4 mil reais, tanto o macho quanto o fêmea, galera. Cães de alto nível, netos do Berzila, netos do Liutif, aí fechamento no TIEF, na Agorval e o Princes. Então o genótipo é muito diferenciado e o fenótipo vocês vão ver aqui no vídeo, né? Coisa fina, valeu? Vamos que vamos. Dá um pouquinho pra gente ver em qualidade. Aí, ó. Gambo o Resort, vem que vem. Aí, molecada. São sobrinhos do Baraka, né? O Titio Baraka aí. Tá aparecendo no vídeo que ele já é personagem aqui dos nossos vídeos. Baraka é meu pet, ele fica solto, então tá sempre aí. Beleza? Então, tá ali, ó. O machinho tri. Ei, para com esse negócio de ficar se mordendo. Que cacilda. Meu Deus do céu, só. E tá a quimera de brinde aí, né? Hoje o vídeo que eu queria fazer era só mostrando o machinho. Mas como a quimera tá solta, a gente mata dois conelhos com uma cajadada só. Beleza? Lembrando que a gente teve aquele acidentezinho aí. A mãe dos filhotes acabou comendo a orelha de alguns dos filhotes. E aí, a gente teve que operar por conta desse acidentezinho. Então, a quimera aí tá com a orelha operada por causa disso. Beleza? Então, já tá aí atualizando também a quimera com o penteado novo. Perturbando o Baraka. Caraca, coitado do Baraka. O Baraka é um herói mesmo. Ih, molecada. Eu queria filmar mais de longe. Chama eles, pai. Para eles pararem de perturbar o Baraka. Ai, pisei na merda. Não. Que susto. Aí, ó. Tá perturbando o titio? Titio Baraka. É bom quando tá com as crianças. Pra as crianças correm com eles. Olha que mera aí. Mas a estrela do vídeo é esse machão aí, ó, galera. Olha o tamanho da cabeça do cachorro. Não sei se vai ter uma cabeça do tamanho da do Baraka. Porque a do Baraka, de fato, é muito grande. É muito acima da média, né? Mas, com certeza, ele vai ter um bom crânio, galera. O desenho também tá bem legal. Um desenho arredondado. Ó, como vocês podem ver. Eu vou tentar mostrar ele agora, assim, bem natural. Como eu tô mostrando. E depois eu vou mostrar ele armadinho, né? Pra vocês poderem ver o desenho. Vou mostrar a quimera também. Armadinho. Que aí vocês vão ter uma noção melhor da expressão. Do desenho de crânio. Chame ele pra escorrer na tua direção. Olha o volume desse macho tri, galera. Poxa, eu vou te falar que eu quase me arrependi de ter vendido esse macho aí. Não vou dizer que eu me arrependi porque eu já tenho muitos cães. E eu não poderia ficar com ele mesmo que eu quisesse. Mas, eu vou te falar que é um cão que eu teria no meu plantel como padreador fácil. Tá? Tranquilo. Com certeza ele vai ficar melhor do que o rugal que a gente tinha aqui, né? Que era muito bonito, mas não tinha tanto volume. Então, esse aí, ao meu ver, vai ser um cão bem bacana. Bem acima da média. Show? É claro que isso é só a suposição. É só o tempo que vai dizer. Show? Mas, a princípio, eu tô muito satisfeito com a ninhada como um todo. Você pode ver que a ninhada como um todo tá bem legal. Acho que eu já mostrei aqui. Hoje eu tô mostrando esses dois aí. Ainda vou mostrar mais as outras fêmeas meles que eu vou segurar. Então, aguardem os próximos vídeos. Mas, eu tô bem satisfeito aí com o resultado da ninhada. Olha, cão chupando manga. Aqui é o cão comendo manga. Né, moleque? Olha a cabeça da criança. Olha a cabeça da criança. Tá brincando com o vovô. E aí, moleque? E aí, moleque? Ah, e o Baraca, coitado, sofrendo. Né, tio? Não basta ser tio. Tem que participar. Né, Baraca? Olha o cupim do Baraca também, galera. Coisa de doido, mano. Tá aí. Rapaz, eu tô impressionado com a cabeça desse macho tri. Vai ser uma cabeça de respeito. Olha. Ó, minha mangueira. A minha mangueira não. Não, nada de comer a minha mangueira. Tá fora, pô. Chama ele de novo, pai. Olha a linha de doce do cachorro, galera. Linha de doce. Ai, eu tô apaixonado. Ô, satura, frente. Cachorro muito bom, galera. Muito bom, filhote. O amigo que comprou aí foi abençoado. Foi agraciado, com certeza. Olha a linha de doce do cachorro, galera. A da quimera também, mas a dele é melhor. A da quimera é uma boa linha de doce, mas a dele com certeza é melhor. Olha a traseira. Então é isso. Vamos tentar mostrar ele agora armado, né, galera? Bonitinho, na posição bacana. Pra vocês poderem ver. Faz ele mesmo. Faz aí na direção da árvore aí que vai ficar legal. Que aí vocês podem ver o cachorro, a expressão, a ossatura, a frente. Né, do mamãe. Aqui, ó, na direção da árvore. Isso, fica bonitinho. Nosso quintal tá em obra, né, galera? Tudo pra nossa... Pra melhoria aí. Daqui mais um ano aí a gente vai estar com... Com um quintal bonitinho aí pra aparecer nos vídeos. Bota as patas pra mais perto do corpo. Fecha um pouquinho. Tá muito aberto. Pra mais pra dentro do corpo. Isso. Olha que frente, galera. De novo, de novo. Vamos tentar de novo. Olha a cabeça desse cachorro, galera. Frente, cabeça. Olha aí. Olha aí que parada doida. Solta a cabina. Aí. Ah, não dá, galera. Ele não para. Solta ele e corre. É. Pega ele no colo, pô. Solta ele e corre. Pega ele no colo. Pega ele no colo, então. Dá pra ver melhor a expressão. Aí, dá pra ter noção de tamanho também. Aqui tá batendo a luz. Deixa eu ficar pra cá. Dá pra ter uma noção de tamanho também, né, galera? Aqui no colo. Dá ou não dá pra vocês terem uma noção do tamanho do bicho. Lembrando que é um filhote aí de dois meses, tá, galera? Olha aí. Neto do Berzila. Sobrinho do Baraka. Filho da Fúria. Só coisa bacana. Muito sangue concentrado do Tief. Princes, Liutif. Tudo que tem de relevante e de importante no mundo monster tá presente aí no sangue desse filhote. Show? Tá aí, ó. Machão. E aí, garoto? Solta ele. Pode deixar que eu me enquadro. E aí, garoto? Olha pra cá, moleque. Olha essa cabeça, meu irmão. Olha essa cabeça. Parada doida. E é isso, então. Tá aí o machão. Olha o Satura. Vou mostrar a quimera agora também pra ficar, pra fechar o vídeo aí com chave de ouro. Pega aí, quimera. Vamos tentar gravar no chão primeiro, pai. Ver se fica, né? Se não ficar, a gente pega no colo também. E aí, lascou-se. Ele não vai deixar nem ferrando. Melhor pegar no colo mesmo. Deixa quieto. Ele não vai deixar não. Vai, pega no colo. Pega no colo. Não vai deixar. Deixa eu virar pra cá também. Aí, ó. Essa é a quimera, galera. Ela é menos volumosa do que ele, né? Obviamente. Não tem como. Até porque é uma fêmea e ele é um macho acima da média, como eu falei. Show de bola. O que eu prefiro na quimera? Eu gosto mais do desenho do crânio. Ela parece que vai ter um maceter mais pronunciado. E ela tem um pouco menos de ruga na cara. E eu não sou muito chegado em ruga na cara. Mas apenas isso. De resto, esse macho é muito melhor do que ela. E ela tem essa marcação linda aí que chama quimera também, né? Essa cara rachada no meio e dividida ao meio. E é isso. Espero de verdade que vocês tenham curtido os nossos cães aí. Comenta aí o que você achou do machão. O que você achou da quimera. O que você achou dessa ninhada, né? Eu apresentei a Sindel essa semana pra vocês. Agora eu tô apresentando a quimera. A orelha ainda tá sarando ainda, como vocês podem ver. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido aí. E aquilo, né, cara? Vai com o Patropite Monster? Não arrisca não. Vai na confiança. Vai em quem colhe os resultados no próprio quintal de casa. Vai de Gamabu, cara. 95% dos meus cães nasceram aqui no meu canil. E você não tem nenhum outro canil no Brasil com esse índice. Canil que eu digo com mais de 20 cães, que é o nosso caso aqui. Você não tem nenhum outro canil no Brasil que tem isso no quintal de casa. Só nós aqui. Então, é mais um motivo de orgulho pra gente aqui. O que a gente faz e a gente colhe no próprio quintal. A gente não fica pegando na casa do vizinho. Show. Então, tamo junto sempre. É isso aí. Gamabuqueno é produzindo qualidade. Fui. Fui.